Quem me verá se encantando, sempre alegre e sorridente Ninguém nota no meu rosto o que meu coração sente No braço desta viola, explicarei facilmente É duro gostar de alguém que já tem seu pretendente Quem vê os versos que eu faço, diz que eu sou inteligente O coração de quem ama, trova versos de repente Argunda pra ser poeta, outros fica impertinente O amor quebra a opinião de qualquer homem valente As vezes começo a pensar, então me dou por contente Por poder desabafar tudo que meu peito sente Meus versos no coração atingem diretamente Mas é que a felicidade não pertence a toda a gente Conquistar seu coração, sei que eu não sou suficiente Vendo você todo dia, sofrerei eternamente Amanhã eu vou-me embora, sei que vou partir doente Pra me ver você com outro, eu prefiro viver ausente Eu-me-meair T发 cabelo Gates TAMB Yo-me-mearing TAMB 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 Obrigado.